No momento em que ela abriu os olhos pela primeira vez, eu também estava lá. Sou a alegria. Riley. Vais trazer-nos muita alegria. Foi incrível. Durante 33 segundos. Eu sou a tristeza. Olá, então. Queria resolver isto, se não te importas. E essas vozinhas que tens dentro da cabeça? O quartel general ficou cheio. Ficou um cheiro perigoso, pessoal. Esta é a repulsa. Ela impede que a Riley seja envenenada. Broclus! E é que... Tu é que vais comer! Este é o Raiva. Mais uma corva! Este é o medo. Ele é bom a manter a Riley em segurança. Estas são as memórias da Riley. No geral, são felizes, repara. O que é que se passa? Tristeza? Fez alguma coisa à memória? Filha, está tudo bem? Está fixe, sei lá. Nem desconfio. Por que era a alegria? Estou a tentar. Não o consegues preparar. As memórias nucleares. Não, 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 não. Agora já posso dizer o palavrão? Este verão. O que é que fazemos agora? Não funciona, porque não funciona! Temos um grande problema. A alegria podia resolvê-lo? Onde estamos? Na memória de longa duração. Isto vai resolver-se. Só temos de voltar para o quartel-general. Podes perder-te aí? Pensa positivo. Pensa positivo. Podes positivamente perder-te aí. Das mentes por trás de... Abaltamente, monstros e companhia à procura de Nemo. Este lugar é enorme. Imaginalândia? O sonho produções. O unicórnio arco-íris está ali. Adorei ver-te na aventura de uma fada parte 7. Ok, bye-bye. Adoro-te. Descobre as tuas emoções. Vamos! Abraço de grupo. Divertidamente. Basta! Não, não, não. Encontra a felicidade. Dá sempre para virar tudo do avesso. Encontrar a diversão. Oh, horrível. Não, não és. Que aborrecida. Isso nós vamos melhorar. Nós não morremos hoje. Diria que é um sucesso inclassificável. É aniversariante. Segura-te. Oh, quem puder a ter aqui a alegria. Disney Pixar Inside Out. Divertidamente. Vai oferecer! Yeah! Não! Brevemente.